Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, vira sócio da Creditas e turbina a capacidade de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venham contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos. por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo conseguir tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. Gente, vamos a uma nota porque o Nubank virou sócio da Acreditas. Veja. O Nubank acaba de anunciar ao mercado, na manhã desta segunda-feira, 13 de setembro, uma parceria com a Acreditas, uma das maiores fintechs de crédito do país. O acordo prevê que o Nubank distribuirá produtos de crédito da Acreditas para a sua base de mais de 40 milhões de clientes na América Latina. O negócio representa novo passo na estratégia do Banco Digital de ampliar o número de produtos e serviços financeiros para a sua base, rentabilizando e fidelizando esse cliente. Outro passo relevante foi dado há um ano com a aquisição da Ex-Invest, que permitiu a oferta de fundos e outros produtos de investimentos. Com a Acreditas, como parceira, o Banco Digital ganha capacidade de análise e de concessão de crédito, um dos negócios que mais rentabilizam no setor financeiro, mas que envolve desafios que podem levar a prejuízos bilionários, se não bem estruturados. A fintech, fundada pelo espanhol Sérgio Furio em 2012, é especializada em crédito com garantia, em que o ativo do usuário serve como lastro, pode ser desde um imóvel até um carro ou um iPhone, e possibilita a cobrança de juros mais baixos do que outras modalidades. O Nubank está em processo para realizar um IPO, oferta pública inicial, na sigla inglês, possivelmente na Nasdaq, em Nova Iorque. Poderá assumir até 7,7% do capital da Acreditas, em um período de dois anos. O banco foi avaliado em US$ 30 bilhões no início de junho, por ocasião de duas extensões de rodada série G, que totalizou US$ 1,15 bilhão e trouxe para a sua base de acionistas o mega investidor Warren Buffer. Acreditamos muito no potencial da Acreditas, sabemos o impacto positivo que o acesso a crédito tem na vida das pessoas. Ao trabalhar com a Acreditas, podemos entender esse alcance ainda mais, afirmou David Veles, CEO do Nubank. Acreditas tem transformado o setor de empréstimo com garantias e beneficiando milhares de clientes da América Latina. Completou Veles, um dos sócios fundadores do Nubank. Para Acreditas, por sua vez, o acordo vai acelerar a distribuição de seus produtos, além de garantir funding adicional para operações de crédito. Acreditas, por sua vez, tem acelerado o número de operações, fusões e aquisições desde a sua última rodada de captação, em dezembro de 2020, que levou a valuation para 1,75 bilhão de dólares. Em julho, a fintech de crédito havia anunciado duas aquisições, da Minutos Seguros para entrar nesse segmento e da plataforma digital de compra e venda de carros usados a volante. As informações sobre a parceria Nubank com Acreditas foram antecipadas pelo site NeoFeed. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, gente, Nubank, como vocês sabem, não para de crescer. Quem diria Nubank agora tendo uma fusão com Acreditas? Está aí para vocês mais uma do Nubank. E vocês sabem, Acreditas trabalha com crédito pessoal, como eu li para vocês aqui, com garantia. Até o iPhone você pode colocar como garantia junto ao crédito da Acreditas. E vamos ver agora, com a parceria do Nubank, com mais de 40 milhões de clientes, no que vai dar. Acredita-se que agora com essa parceria, mais crédito será liberado para os clientes do Nubank. Mas lembre-se, todo crédito tem juros. Juros, você que vai pagar. Fique muito atento às taxas de juros que serão cobradas pela parceria Nubank e Acreditas. Uma vez que terá uma repartição de crédito, lucro para as instituições financeiras. Então, o cliente pode contratar um crédito com juros alto devido à situação de mercado. E também devido ao seu comportamento de risco de mercado. Então, sempre que for fazer um empréstimo pessoal, faça uma análise. Se possível, pesquise aí pelo menos umas três financeiras para ver qual é a melhor taxa de juros. Qual é o melhor perfil que se encaixa a você. Sempre é bom não pegar empréstimo. Mas se for pegar, pague a menor taxa de juros. Tá certo? E lembre-se, colocar um aparelho de celular, colocar um imóvel, um carro como garantia, o seu bem fica alienado à instituição financeira. Se você não paga, eles podem entrar com uma ação e recuperar o bem. Então, tome muito cuidado com isso também. Mais um bem que está aí lançando essa parceria com Acreditas. E quem sabe vai ter bons frutos aí com Acreditas também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então. Eduardo Matheus, um grande abraço. Marcos, um grande abraço. Uber Highlander, um grande abraço. Mundo do Eletricista, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço. Rafael Eduardo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.